Alô, eu sou o Eduardo e esse vídeo aqui é, na verdade, uma resposta a um debate que começou na minha comunidade do Telegram, graças a um post que eu fiz na quarta-feira sobre a IndieWeb. Caso você não conheça, a IndieWeb é um movimento que tenta sair um pouco desse espectro das redes sociais e tenta resgatar um pouco aquele frescor e diversidade que a gente tinha na época que a gente fazia internet, lá pelos anos 90, que as pessoas tinham sites pessoais, que as pessoas tinham suas próprias propriedades que se viravam do jeito que elas queriam, funcionavam com as suas próprias regras, não tinha o desejo de ser divulgado via algoritmos e nem entrar em lugares como, por exemplo, Twitter, Facebook, YouTube, que tem regras próprias e que as pessoas ficam tentando o tempo todo dragar essas regras para tentar submergir e conseguir algum público ali. Então eu fiz esse post falando de alguns dos mitos que existem nessa área, por que as pessoas ainda acreditam que fazer coisas nas redes sociais é mais vantajoso do que fazer com seu próprio website. E aí a resposta do Rodrigo foi o seguinte, que ele tem o site dele, ele mantém o site um pouco por teimosia, mas na verdade ele tem essa impressão de que ninguém lê o que ele escreve lá, de que ninguém visita esse site. Então para isso que eu fiz esse vídeo, para a gente começar a debater um pouquinho sobre esse assunto, eu fiz essa lista aqui para a gente começar a falar sobre isso. Então, de onde vem essa impressão de que ninguém visita o seu site, de que ninguém vai ali? Primeiro, quando você entra nas redes sociais, uma das primeiras coisas que você é apresentado é essa ideia de estatísticas. Você tem um número de likes, número de seguidores, números e números e números e números. Essas estatísticas são, se você pensar isso em termos acadêmicos, seria uma coisa completamente sem muita verificação científica. Você é apresentado por números que a própria corporação te apresenta. Se ela diz que você tem X número de visualizações, você é obrigado a concordar com aquilo, é obrigado a acreditar naqueles dados que são dados ali. Não tem um double checking, não tem nenhum tipo de confirmação em outro lugar. Então, você tem que confiar naquelas informações que são dadas para você. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que, assim, estatística é uma coisa extremamente complicada para você entender. Se você for estudar mesmo, academicamente, estatística, você vai ver que existe uma série de fatores, de coisas que você precisa colocar dentro da sua visão para você interpretar os dados que são fornecidos para você. Ninguém vai chegar... Mas o que essas redes sociais fazem é que elas simplificam o processo. Você tem tantos likes, tantos seguidores, tanto isso, tanto aquilo, mas ninguém te explica que tem robôs que são... Muitas vezes as pessoas compram seguidores, existem robôs ali que ficam inflando as redes sociais com números que não são exatamente realistas e que toda a estatística precisa ser entendida dentro de um contexto comparativo. Você precisa saber interpretar aqueles dados. Muita gente faz isso. Por exemplo, o pessoal que trabalha com SEO, Search Engine Optimization, eles trabalham com essas coisas, eles entendem como cada uma das suas métricas elas vão performar ali nas buscas e eles têm dados mais precisos que os dados das redes sociais. Essas pessoas são mais confiáveis do que os dados que a gente recebe simplesmente do Instagram, do Twitter, dessas coisas. Então, assim, primeira coisa, os números não são exatamente confiáveis. Você não sabe realmente se tem muito mais gente te vendo numa rede social do que estaria no seu site. A começar por aí. Então, esse é o primeiro item. O segundo item é que as redes sociais, elas trabalham com uma lógica de gamificação. Ou seja, você que está produzindo conteúdo, e mesmo quem está consumindo, mas em especial quem está produzindo conteúdo, ele entra nesse jogo de chegar a certos patamares. Isso acontece muito no YouTube, por exemplo. Se você atinge um certo número de seguidores, você vai ter chance de abrir certos recursos no seu canal. E aí, o que o YouTube diz para você é que você vai ganhar algum dinheirinho com aquilo. Então, você começa nesse processo de ficar querendo ganhar mais seguidores. E aí começam essas coisas que você está acostumado a ouvir aí, tipo, clica no sininho, assina, por favor, maratona os vídeos do meu canal, assiste, mas fica até o fim. Começa todas essas coisas porque, na verdade, o que a pessoa está tentando fazer, o criador de conteúdo, é vencer nesse jogo do crescimento dentro dessa plataforma. Certo? E por isso estão essa argumentação que eu fiz lá no meu post, de que, na verdade, quando você entra numa dessas redes sociais, não é que você encontra o seu público. Você muda como criador para se adaptar à lógica da plataforma. Certo? E eu lembro também do, aquele, lembra do Bo Burnham, que fez aquele, teve recentemente, durante a pandemia, teve uma espécie de documentário ali, um programa especial feito para a Netflix, desse Bo Burnham, que ele contava como tinha sido o ano dele trancado dentro do, o comediante, como tinha sido o ano dele trancado no contexto da pandemia. E ele deu uma entrevista recente que ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando bastante. ele falou assim, poxa vida, eu vejo o adolescente dentro de rede social agindo como se fosse da BBC ou do CNN. Ele falou assim, por que uma pessoa tem que se adaptar à estratégia de comunicação que são de incorporações quando ela está fazendo um trabalho pessoal ali, que não vai ter nenhuma dessas pretensões de distribuição de uma grande corporação. Então, tudo isso porque a gente é levado a essas coisas dentro das redes sociais por conta do formato de tentar vencer nesse game, esse game que é estar dentro das redes sociais e publicar dentro das redes sociais. E aí, uma das coisas que fica muito clara para as pessoas que trabalham nessa área, criam conteúdo para redes sociais, é que existe um discurso de desprezo pelas comunidades pequenas, que é um discurso corporativo, não faz muito sentido em nenhum outro âmbito. que é assim, se você tem 20 seguidores, 20 pessoas que interagem com você, 20 pessoas que pagam pelo seu conteúdo e que prestam atenção no que você diz, você tende a se sentir frustrado. Mas agora muda esse cenário e pensa se você estivesse dando uma palestra, se fosse um professor de uma faculdade, qualquer coisa, 20 pessoas dentro de uma sala, 20 pessoas ouvindo o que você está falando, é uma coisa extremamente interessante, ainda mais se essas 20 pessoas realmente prestam atenção no que você diz. Agora, lá nas redes sociais, o cara tem 2 milhões, mas ninguém presta atenção. Uma parcela muito pequena presta atenção e muitas vezes você tem um problema que é um custo psicológico e um custo mesmo de gerenciamento do seu tempo, porque muitas pessoas só veem o título que você escreveu ou veem uma parte muito superficial do conteúdo que você fez e aí elas simplesmente vão lá e fazem um retweet daquilo, sei lá, começam a fazer um conteúdo negativo, baseado no fato de que elas não entenderam aquilo que você disse e acaba que você tem que ficar depois se esclarecendo e tendo que apagar fogueiras que foram criadas completamente fora daquilo que você escreveu. Você não quis dizer aquilo, mas agora você está aí passando um aperreio e gastando seu tempo por conta de más interpretações, por conta desse problema de escala que as redes sociais trazem. Ou seja, muita gente vendo seu conteúdo de uma maneira superficial ou muita gente que realmente nem viu, só viu o título e aí está reagindo aquilo para manter essa circulação de negatividade que existe nas redes sociais, porque é isso que dá dinheiro, é isso que gera engajamento, é isso que faz as pessoas passarem mais tempo ali naquele ambiente. Como bem se sabe, não é novidade para ninguém, existem inúmeros documentários falando sobre isso, pesquisas acadêmicas e até as próprias redes sociais já começaram a admitir que elas acabam fazendo isso. Então, o que, na verdade, as redes sociais fazem é que elas capitalizam em cima do desejo que as pessoas têm de serem importantes, de conseguir ser ouvidas, de ter um público, de ter alguém prestando atenção no que elas estão dizendo. Elas capitalizam em cima disso, é o business delas. Também capitalizam na ausência de ideologias, porque já que você não tem uma ideologia muito formada, muito correta, você fica pulando de pequenos factóides em factóides e não tem uma visão mais ampla de sociedade, você fica ali só reagindo, agora é esse assunto, depois é aquele assunto, depois é essa trend e por aí vai. E elas capitalizam também nessa mentalidade de comparação que a gente tem uns com os outros. Então, de repente, lá para o Rodrigo, ele tem a sensação de que ninguém está lendo ele porque ele está se comparando com alguém que tem um número de seguidores muito maior. Então, para ele, ele tem essa sensação de que ninguém está realmente prestando atenção no que ele está falando. Mas, e aquelas pessoas que estão? Se você parar e prestar atenção só nelas, elas não importam? Então, isso é importante não se deixar levar pela mentalidade de comparação e a gamificação da produção de conteúdo, que não beneficia ninguém, a não ser as próprias corporações que ganham dinheiro com isso. A única situação na qual você realmente tem que se preocupar com o número de pessoas que acessam, que visitam o seu conteúdo, é quando você, em vez de ser um criador, você é um empreendedor. Porque aí você está querendo ganhar dinheiro com isso, certo? Aí, você só precisa se preocupar com o número, com ter bastante gente te ouvindo, porque, infelizmente, acaba que as audiências, na verdade, pouca gente paga pelo seu conteúdo, pouca gente se dispõe, de alguma forma, financiar um criador que não seja corporativo, que não tenha uma estrutura de marketing por trás dela. Por conta disso, por conta dessa mentalidade que a gente desenvolveu ao longo da internet e também, hoje em dia, do jeito que as coisas são, aí o criador é obrigado a correr atrás de muita gente para poder conseguir fazer um dinheiro mínimo para poder pagar as contas dele, se é que ele quer continuar nessa profissão. Mas, se você tem um outro emprego, se você faz, se você produz conteúdo por hobby ou porque você sente que você precisa dizer aquelas coisas, não faz sentido nenhum buscar uma audiência maior, a não ser que seja, sei lá, por vaidade, por algum problema que você pode resolver no terapeuta, ou, pelo menos, tem a aspiração de resolver no terapeuta. Se você faz por prazer, o prazer é o prazer de fazer. E a audiência, se você tem uma comunidade que te retroalimenta de alguma forma, interagindo, fazendo perguntas, discutindo os assuntos com você e te ajudando a crescer como pessoa, aí é outra história. Mas, de modo geral, você vai ver, pode assistir qualquer documentário da história do rock, da história da arquitetura, da história de tantas coisas, você vai ver que sempre existe um problema de escala. Quando as coisas começam a ficar muito grandes, aí a decadência começa a surgir. Então, existe, parece que um momento ali médio, no qual, quando você é pequeno demais, parece que as coisas não funcionam muito bem. Quando você chega a um certo nível de atenção sustentável, as coisas parecem que são prazerosas. Mas, ao longo do tempo, e conforme muita gente vai entrando no barco, é certeza que as coisas vão decaindo, que aí vão surgindo os excessos, os problemas de gerenciamento, burnout, e uma série de outras coisas que vêm com a dispersão do seu público. Então, é realmente importante pensar qual é o objetivo que você tem quando é um criador. Se você não é um empreendedor, se você tem chance de tirar o seu dinheiro de outras áreas, aí faz o mínimo sentido procurar uma audiência grande. É só problema, é só custo pra você. E aí, tem uma questão um pouco mais técnica, e ao mesmo tempo filosófica, que também está relacionada aí com a pergunta do Rodrigo. Por que ninguém lê o meu site? Por que ninguém vê? Aí existem várias coisas que você pode pensar. Primeira, você produz algum conteúdo que tenha uma ressonância com os outros? Ou seja, aquilo que você está pensando faz sentido só pra você, ou você não é suficientemente capaz de comunicar aquilo pra outras pessoas, você não tem essa clareza, ou as coisas não estão realmente sendo claras pra você mesmo, você não descobriu ainda qual é o seu nicho, não descobriu com quem você está falando, não descobriu qual é o sentido que você está dizendo, e isso aí acaba que fica uma coisa muito de mim pra mim mesmo, e eu não tenho ressonância com ninguém? Isso é uma coisa que é importante pensar, não é o único motivo pelo qual as pessoas não leem o site da gente, mas é um item importante pra se pensar. E daí, tem muita gente também, que eu vejo, que só escreve a respeito de não conseguir escrever, sabe? É aquele desejo de produzir alguma coisa, mas, na verdade, a pessoa não consegue produzir nada, porque ela está presa naquele desejo de produzir, não sei o que produzir, não sei se eu sou bom o suficiente pra produzir, e aí fica andando naquele mundo. E eu não queria menosprezar esse tipo de criador, porque existe também um nicho pra ele. não fosse por isso, aquela série Californication, não sei se você lembra dela, não teria sido tão famosa como foi. Se você deve lembrar que essa série era sobre um escritor que teve um livro que funcionou bem, o primeiro dele, só que depois ele não conseguia escrever mais, e aí ele ficava só navegando em vários problemas que ele criava pra ele mesmo. E, é claro, a série não era só sobre o fato que ele não conseguia escrever, era sobre como a pessoa vivia nessa situação. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse nicho existe, só depende como você explora. Muita gente não consegue escrever, portanto, vai estudar como fazer isso, e aí produz coisas legais a respeito desse assunto. Ou seja, não é o absoluto. Depende de como você trata a sua própria situação. Outra coisa também é que muita gente não sabe fazer um site bem feito. E é por isso que a IndieWeb vem pra ajudar essas pessoas, como eu indiquei lá na newsletter e no post que eu fiz. As pessoas precisam saber um pouco de fazer um SEO, de como apresentar o conteúdo de modo que ele fique legível em diversos aparelhos, aparelhos, essas coisas todas. E isso, na verdade, a gente tem essa vantagem, entre aspas, das redes sociais, é porque eles fazem esse trabalho pra você. Só que eles fazem, só que eles fecham o muro e colocam um monte de algoritmo lá dentro e começam a jogar uma série de coisas que vão atrapalhar ali a sua vida. Eles te oferecem uma conveniência em troca de uma série de outros custos que são externalizados ou que não são visíveis em primeira vista. Então, assim, hoje em dia, quase não existe desculpa pra uma pessoa não saber fazer um site, porque pode ir lá no wordpress.com, pode ir no Wix, pode ir no Squarespace, pode ir Ghost. Existe tanta gente já fazendo isso meio que automaticamente, de um modo que você possa hospedar no seu próprio site ou pagar mensalmente para conseguir hospedar essa coisa de uma forma mais conveniente se você não é uma pessoa que tem conhecimento técnico. Existem tantos serviços que não existe nenhuma desculpa aceitável para continuar a sustentar empresas que são negativas para a sociedade ou, no mínimo, questionáveis. E também existe uma ingenuidade. Muitos criadores acham que e eu certamente encorro nesse problema de vez em quando, muitos criadores acham que assim, você é tão bacana que é só você produzir alguma coisa, jogar na internet que o mundo vai correr atrás de você. E não é exatamente isso, você precisa ir lá e precisa fazer o seu network, precisa dar a cara a tapa, conversar com as pessoas, mostrar que você fez o conteúdo, divulgar, não é assim, eu publico, eu sou um gênio, a internet me reconhece e eu sou completamente, as pessoas começam a me cultuar por causa disso. Então, isso também é uma ingenuidade que as pessoas têm às vezes. Isso é um trabalho como qualquer outro, produzir conteúdo é um trabalho como qualquer outro e você precisa fazer as coisas acontecerem com paciência, com tempo, com calma, não existe nenhuma fórmula mágica, não é? E outra coisa que acontece, meio que para a gente fechar um pouco aqui esse assunto, é que quando você faz esse tipo de trabalho é importante calibrar suas expectativas, sabe? quem você é e onde é que você quer chegar, né? Você, é a mesma coisa assim, mesmo pessoas que nem o Van Gogh e tal, os caras tinham desejos grandiosos, eles tinham seus medos, suas vontades de fazer as coisas, mas eles tinham uma certa expectativa, que público você quer atingir, o quão famoso você quer ser e o quão reconhecido você quer ser, né? calibrar a expectativa, eu acho assim, hoje em dia é importante mais você criar uma comunidade e se beneficiar daquela conexão entre humanos do que pensar que nem uma corporação, eu preciso atingir milhões de pessoas porque aí eu vou ser feliz, e aí você vê, você vai encontrar na imprensa e nas redes sociais uma série de casos aí que vão, vai ficar muito claro que muitas pessoas que são extremamente famosas, influencers e tal, e isso aqui acabam se enrolando com uma série de coisas e não tem nenhuma felicidade para se tirar disso, né? Então assim, calibrar as expectativas. E quem é que define isso? Quem é que define essa expectativa? É você ou são esses e-mails de best practices, de melhores procedimentos que as corporações enviam para você constantemente? Esses que ficam falando que você tem que fazer um thumbnail de tal jeito, escrever de, assim e não do outro jeito? Usar esse formato e não aquele? Como é que você faz para conseguir dragar, para conseguir sobreviver no meio das redes sociais e conseguir fazer o seu conteúdo funcionar nesse, nesse tipo de ambiente? Quem é que define isso? É você? Ou são os e-mails das corporações e toda essa produção de conhecimento que tenta de alguma forma sobreviver no meio das redes sociais? Não sei. Você responde. E aí, de novo, aquilo que eu disse sobre o Bo Burnham. Por que que a gente que não tem as obrigações de uma corporação, não tem que pagar um bando de funcionários, eu não tenho nenhuma expectativa de dominar o universo com dinheiro ou a bolsa de valores ou qualquer coisa desse tipo? Por que que eu preciso fazer um produto que pareça com um produto que é feito corporativamente? Por que que eu preciso me adaptar a essas coisas se eu não quero chegar nesses objetivos? Essa é uma pergunta que também o Bo Burnham deixou lá nessa entrevista e que eu fiquei com isso pensando nesse assunto também. E, para terminar, uma outra entrevista que eu vi é do Haruki Murakami, aquele escritor japonês, que ele ironiza ali em algum momento ali numa entrevista e fala assim, bom, se você é um escritor, pode ser um copywriter, pode ser um escritor de roteiro, pode ser um produtor de conteúdo, se você faz esse tipo de coisa, o mínimo que se pode esperar é que você goste de escrever, certo? É o mínimo necessário para a profissão. Se você faz isso e não sente que você gosta, aí é de se perguntar por que você continua nisso. Mas, muita gente também não gosta, mas sente que tem algo a dizer e por isso paga esse preço, não é? Mas, enfim, essa é a reflexão do Murakami, certo? Então, eu espero que com isso eu tenha mais ou menos levantado alguns assuntos aqui que podem ajudar na reflexão do Rodrigo e de outras pessoas que estejam pensando sobre os mesmos assuntos, certo? Até. Até. Tchau. 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 Tchau.